Olá! Olá, maldinha! Eu estou aqui! Lembre-se, espalhe suas placas e você é um perigo. Tentei ver o problema, mas ele só continua a dar a missão dos gunners. Você está pronto para trabalhar? Vou até desbloquear-me aqui. Estou procurando para trabalhar. Eu tenho localizado o gunner em câmera e eu preciso de sua atenção especial. Vá para a casa. Estou procurando para as drogas. Ok. Vamos lá. Estranho. Não é esta. Esta aqui. Mas para saber onde é que está o avião, eu tenho que recolher o avião. Está ali. Recolher o aviãozinho. 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 Você pode ter cuidado para os gatos deols. Recolher o aviãozinho. Recolher. Ok, vambora. Bom, está bacana. Vamos ver onde é que é que ele está aqui. Hoje sigo lá a ver no fórum, já sim um novo update para aqui para o moto, sou capaz de instalar o logo, mas vamos lá ver se não, vou ter de começar tudo de novo, tenho de tirar o mode, tenho de tirar o hotfix, vamos ver. Os boltings de jogo é sempre tanto tempo, uai... O que? O que? Necesse uma camada? Não. Não, não ainda. Vamos lá, apenas peça a turno e vai ter ação. Ah, escravo! Vamos lá até co... Onde é que é para ir? Ah, dá-te... Kill Captain Dino! Oh, I'm gonna kill my dog! Onde está o Captain Dino? Ok, está ali a tona... Onde está o Captain Dino? Um... 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 Esta hora, como é que deviam ter metido meu Fallout 76 como uma fixer? Que esta é a mais bonita para meter lá. Ok, vamos lá. Não há ninguém, siga a Marinho. Bridge. Vamos lá. Opa, começa bem. O que é isto? O que é isto, meu Deus? Está tudo atacado uns aos outros. Pega-se, mata-a-mão! Pega-se, encaixa-a-mão! É pá, vais me obrigar a usar o VATS aqui toda hora? Ok. Onde é que tu vieses, pá? Evacuate o bairro. Está tudo a bater mal das cornes. Está tudo a bater mal da carcança. O que é isto, oh mano? Olhe os shadows! Por favor, por favor! O que está acontecendo comigo? Temos lá! Olhe! Onde está? V集 até por este lado! Ahhhh! Pega o tlas de可以a chegando! É mal... Um ataque baseball Vou experimentar mais uma vez Se eu não conseguir jogar com ela... esquece Não Foi uma arma metida à toa Um Danoble, um Reaper que eu digo, já me assustaste quebrou Este não és o Reaper Tais alguém que vai jogar um balazinho nos cornos Um Onyx O que é que está ali? 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 Um duro de fio que foi detectado Um duro de fio que foi detectado Deve ser feita o edificio Só para pegar aquela cena do Resident Evil T-minutes de countdown. 10 minutos. Então vá abaixo. Por favor evacuá-lo. E não meti steampax, não me diz tudo. Bora. Eu tenho pala, isso é a única coisa que eu sei. Eu tenho pala. 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 Não sei. Mas eles vão todos morrer. Donnie. Donnie. Por favor. Vou despecadoras. Eu tenho pala. Eu tenho pala. Eu tenho pala. Eu tenho pala. A segurança é muito boa. Não sei não, deixa pra ver. T. O que é que eu preciso? É... Ah, cara. É sabido. Mesmo pelo simpônomo eu sei que eu ia espreitar a ver se aqui é alguma coisa. Opa, o pão de sesame! Sim. Sim. Um doble kill. Onde é que está o gajo? Mateu aqui. Muito mais rápido. Visitar. Tu. Tu a usar-te. Tu. Tu. Não sei o que estás aqui a fazer. Tu. 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 As garnadas podem ir. As minis também. As que ficam. Eu tenho que lhe dar uma dorosa mais. Estão sempre cheio de atralho. Estão sempre cheio de atralho. Isto não sei o que que é. Acho que era para fazer aquela garnada. Estupida que existe. Não gosto nada dessa ai. Por acaso. Para fazer esta garnada se não me engano. Estava na cinta aqui. Já está. Já fiz isto tudo. Eu espero que você tenha decidido, e você quer aprender sobre o nosso movimento? I'm just passing through O que você disse? Você vende-a para você mesmo, para dar-lhe uma chance. Sim, eu... Tudo bem, então. Nós temos... Não, eu não luto. Não, eu não luto. Pega o Falcon não. Pega já meio caminho. Verte-a aqui, amigo. Verte-a aqui! Verte-a aqui! Verte-a aqui! Verte-a aqui! Verte-a aqui! Não? Tchê! Vamos a alguém que sabe a jogar de... Não! Verte-a aqui! Verte-a aqui! Viva mais um! Uiii! Bem, vamos lá entregar a missão. Vamos lá entregar o ceguzinho Tá. o e se exige estou estou a ser atacado estou a ser atacado E aí a gente vai jogar um balazio aqui E aí a gente vai jogar um balazio no carro O que vai jogar aqui? Este vídeo vai ser um bocadinho curto para os vistos, mas vou tentar ter mais um assassinato aí junto. Para não ser um vídeo tão curto. Ainda tento resolver este problema e não conseguir atacar o instituto. E se o update não der, der algum erro, eu pôs aviso no próximo episódio e se vai haver mais episódios nele. Mas sim, vou tentar fazer o update, se der tudo ok. Não sei se vou começar tudo de novo, se o update der ok. Porque o gajo estava a dizer lá no fórum que é recomendado começar um novo. Mas... Peanuts! Onde é que está o ghost? Está ali. Deixa o rapaz dormir um bocadinho pá. Seja tranquilo. Quem tem que dormir um bocadinho. Vamo, vamos só alas do que, se eu tento. Eu vou te dar uma aqui. Vamos lá. Eu vou te dar um bocadinho. Não estou sentado um bocadinho. Foi. Chegou a barça. Sim, senhor. Bom trabalho. Mocer vinho. Estou preparado? Estou preparado? Sim senhor Estou preparado? Estou preparado? Estou preparado? Estou procurando trabalho Eu tenho localizado a arma Fica a pintar a boca Tenho que ver se tenho aqui mais no workshop Píta-lo onde esta? Isto só de às vezes acontece Ahm, drag water... Eu gostava de saber porque é que tenho dois tipos de melante? Ok, nada bom. Ahm, para firewaters... 17... A mão. Neste momento não estou a precisar. Ou estou? Não, estou a usar a 5.0. Está aqui ó. 50.0 fica, fica... 5.56 fica. Tal, tal, tal... Pigeon cores, posso arrumar um. Já tenta muito a usar. Qual é uma carta se fica? Tá bom. Folha de nervos. Ok, vou dar aqui um save. Tab. Data. Back to school. R. L.I. Vamos lá tentar meter mais um assassinato aqui no vídeo. Bem, vou tentar fazer assim umas quantas assassinatos. Isto é o gajo de desbloquear alguma coisa. Se não, vou até fazer o update e vamos lá ver se isto não dá-me... Estregar aqui o vídeo. Estão a perceber. Estregar aqui, vou para cá. É que é bicho. Arc знаю Pedro... Cebato. Sumou o dente do Ogyes Hum, phi mantinha as tinhas. Com dope de MIRO. Vamos lá para o lado gota Alambé. Vamos lá para a escuridão. Vamos lá para todos os Dallas. O que é isso? Nada. Tinha ali um lequezinho. A parte disto é onde está? É aqui. Monte Trasante. Isto é um savezinho aqui. E bora e vamos dar-lhe morangos. Isto se não me engano está infectado por gols. Ok, tenho um voto. Ok. Olha quem são eles. O que é isso? Destrução dos senhores verificados. Hmm. Contato detectado? Possivelmente. Obrigado. 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 Estão a trabalhar com os cintos. Estão a trabalhar com os cintos. Está-se bem? Estão felizes com os cintos. Estão ao máximo anos? Tenemos o seu objetivo. Estão a trabalhar com os cintos. Estão aborado. Estão nascendo tempo. Estimate-se. Est 0.1. Eu não sei, eu não me importo Não? Eu estou invisível Biotes Olá Eu não sei Eu estou invisível Não sei Não sei Hulker spotted Target spotted Donnie Dango down Engaging Dango down Hulker spotted Não dá pra abrir, é sério? Não dá pra abrir Não dá pra abrir Hulker Está mal Está mal Ok Vocês vão me meter a abrir e dar a volta Não dá pra abrir Mas eu tenho ir ali Não dá Ai Bora então, vamos lá ver o que é que é aqui para baixo Para aqui para baixo é onde eu ia? Vamos lá Como é que eu vou ir para dentro Porta está na casa Porta está na casa Vale Porta está na casa Toma Ok Concentrações Ok. Oh. Eu acho que não é mais. Ok, agora, quero ir para o Overseer. Onde é que está o Cosp? Ir para o Overseer. Não quero casa de banho, pá. Onde é, mate? Overseer, Overseer. Não me digas que eu estou a ver apressado com os cartõezinhos, Dead Mini e... E essa cagada está... Sério, realmente não estão a reconhecer este balto? Ou eu já estive aqui neste balto e não me lembro, ou não estou a reconhecê-lo? Acho que é mais a segunda opção, já estive aqui e não estou a reconhecê-lo. Isso faz-me lembrar aquele filmezinho do Homem e da Morredora. Isso parece ser um easter egg disso. Pera aí, tens aqui um carro que faz aqui abaixo, ao terminal. Então... Estão começando em 3, 2, 1... Estão começando. Tem mais ninguém? Tão os vistos, não? Tão os vistos, não? Tão os vistos, não é? Ninguém. Eu não consigo abrir estas portas. Falta-me o quê? Cartãozinho. Lab Access Card. Espera ai. Data. VALT 76. Bem parecido. VALT 76 tem uma. Pois. Bem parecido que isto eu tinha com esses e eu estava a apanhar bananas. Pois. Oh Draco. Estás a dar um deles. Então antes de desfazer o objectivo principal tens de limpar os gás. MOLITOV. O que tu pedes? Adivina essa ação. VALT 76. VALT 77. VALT 77. VALT 77. VALT 77. VALT 78. VALT 78. VALT 78. Não morres. Não morres, não empolga da roda, é tudo. O que é isto? 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 Abre esta a escena com o cartão de The Min. Não sei se é determinado, não me interessa. Isto é para ver o replay lá em baixo. Mais um save. Resporto na minária. Ok, olha o que fica aqui. Este é um com mel, nada de jeito. É só para ver aqui o loot. Não, siga. Não, siga. Onde é que tu viestes? Morrestes? Já sabia. Não sei se era este ou não. 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 Temos para ser cheio da frente ou não? Pelo pauter. Pronto, já encontrei o gajo. Já encontrei o gajo e já posso me ir embora. Será que há alguma coisa aqui que eu tenho no computador? Não, mas acabei o gajo. Acabei o voto 75. Aqui está o voto 75. Aqui está o voto 75. No outro lado está o voto 76. Ok. Não comente mais nada. Não vou cantar mais. Não vou cantar mais. Não vou cantar mais. Isto é o que eu não vi. Isto é o que eu não vi. É só para abrir as portinhas. Hum, me traça-me. Overseas Dash. Com o nome da Barbarian. Dark Tape. Siga, siga. Siga, siga. Siga, siga, siga. Siga. E está bom. Eu apanhei mais chave, mas era para o quê? Não vai. Não, vamos embora. Como é que é a saída disto? A saída disto é para... Ali? Não. Ali. Não, isto para onde eu vi. Eu já desci daqui. Depois fui em frente. E afinal é para a esquerda. E aqui é a saída. Ah, memórias. E vamos embora. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isto? Não posso partir? Já está. Saída de volta 76 Está aqui um savezinho Abrir aqui o menu Back to school Estou habituado a carregar no Não sei para ver a cena no mapa E é não erro Não sei assim Presta Barra Colaca Calcá Lula substituição Lula Segure Segura O que você colocou no marco? Sim, senhor. Isso é interessante. Parece que o Instituto é clean-in-house. Eu me pergunto onde poderia ter causado um tipo de perdão entre os gunners e eles. O que você colocou no marco? Você colocou o Instituto? Sim, senhor. Você colocou o trabalho? Você colocou o Instituto? Eu tenho algo para você. Aqui está o seu pagamento. Eu tenho algo para você. Aqui. Eu tenho algo para você. Viva, eu vou. Vou buscar um lugar. Quero que esteve aqui para você. Eu gosto de você. Estou feliz que esteve aqui. Obrigado.